E aí galerinha, no canal do youtube é Kalkalau, Terreira do X-Hog E hoje estou trazendo um vídeo um pouco diferente Hoje eu vou jogar um pouquinho de Pokémon Online Pokémon... O nome do jogo é só Pokémon Online, né? Pokémon Online Vou achar alguém pra batalhar aqui Né? Vou jogar... Vou achar algum... Cadê um... Cadê uma carinha? Existe, calma aí Pokémon Brasil Field Battle Cadê meus Pokémon? Rapidinho, cortar o vídeo e já volto Voltei aqui galera, achei alguém pra batalhar Eu não escolhi os... Eu escolhi os Pokémon, mas não são esses que eu escolhi Lógico Vamos começar É... Que as vezes ele faz essa coisa que eu esqueci de ativar o modo Battlefield E não é Battlefield de tiro, tá? Só pra avisar Vamos ver o que eu tenho Aqui Um golpe do tipo Dark Pra dar um Critical Hit Toma outra na cara Toma uma outra na cara Toma uma Deixa eu jogar isso aqui uma pra cá Pronto Qual é o seu próximo? E aí, vai meu fiel Eu tenho o dia todo E deve ainda estar escolhendo um Pokémon Ai foi Red... Red Steel Não Red Ice Se falei errado Red Ice E eu morri Não, não morri Agora eu vou morrer Sabia Tem o tipo fogo aqui pra dar uma esquentada Vou usar o... Ah, só tem um dia ensalado Que bosta Vamo lá Vamo lá Dragon Crawl Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mas o Pokémon aqui tem que derrotar Eu tô me sentindo Ash aqui Porra, ainda estou escolhendo o ataque Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu de vez em quando venho aqui jogar Às vezes eu fico no servem brasileiro do Pokémon Né Jogando Às vezes, né Sendo que eu comecei hoje, né Mas beleza Mas eu sempre fico aqui Ou às vezes eu fico jogando Transformice Lá No... No computador Acho que eu só vou fazer essa luta Porque Do jeito que esse cara tá demorando pra É... Jogar, né Nossa, o nome dele é quase igual o meu Só faltou Doar Vai Vou usar o... Ele é do tipo normal Vou usar um golpe do tipo Dark Se tiver algum golpe bom do tipo Dark Ele tem um golpe bom do tipo Dark E eu vou tomar uma na cara E eu vou tomar uma na cara Vou morrer porque ele é mais forte que o meu Mais efetivo Adios Não tem nenhum deles Tem um Onno aqui Oi Onno Sai pra lá Mas vou usar o... Mas vou usar o... Minha mãe Vou escolher esse aqui Mas como se eu tenho uma Vou escolher esse daqui Carvania Vai Eu usei o golpe errado Usei o golpe errado Outer Pump Eu vou morrer Vou morrer Né Velho Se fosse Pokémon de Game Boy Eu já tava detonando Aqui Ah, boa É que eu comecei a jogar agora, né Comecei a jogar hoje Pokémon Tô fazendo esse vídeo só mesmo Só pra... Só porque... Só porque o meu canal tá meio vazio, né Eu não tinha feito... Não tô fazendo tanto vídeo Como eu costumo fazer, né Que eu tô tendo esse problema aqui Com o meu gravador Gravado tantos probleminhas aqui Astrolagem Aí quando ele volta Eu gravo, né Ah Só esse ataque que eu notei Espero que seja bom O Head Power Eu não lembro se esse golpe é bom ou ruim Ah, Head Power Não lembro Mas eu vou morrer porque... Não tenho os Pokémon certos Ahn Nossa Sério Sério que um... Espírito Pode usar um golpe de água Ah, eu nem vou falar nada, velho Vamos continuar Vamos continuar E matei É, mas eu vou perder de qualquer jeito, né Só pra eu ficar tão entediante Vou colocar uma musiquinha de fundo, né Essa... Nesse vídeo E eu vou tentar fazer minha intro Né Então esse vídeo Provavelmente vai dar uns 13 minutos, né De batalha Se eu... Se eu... Que eu geralmente Meus vídeos são de 14 minutos, né E eu vou morrer já Que ele é tipo voador Eu vou me ferrar Fizou um golpe de psico Olha, não sabia Não lembrava disso não Não pode ser ataque não É que tem uns golpes não Que eu vou aqui Muito louco que eu não lembro E eu morri Vamos ver se a gente achou outra pessoa pra batalhar Quando é umas 13 minutos eu... Ah é Deixa eu ativar a batalha Pra eu poder batalhar com meus pokémons Pronto Pronto Vamos ver se ela vai querer lutar comigo Tô procurando um monte de gente aqui pra batalhar, né Já aconteceu em... Alguém pra jogar, né Aqui Senão esse aqui ia ficar mais épico Mas... Fazer o que, né Na vida Vai Escolhe aqui Espero desafiar alguém aqui Procurar alguém Alguém que aceite aqui a batalha Vamos esperar Bem, você não pode lutar com ele Ah, alguém aceitou Foi quem... Ah, foi essa menina aqui Pô, eu não posso utilizar meus pokémons Essa batalha Ah, tudo bem Hum, ela tem um Kyogli Ixi É muito forte o Kyogli Power Comics Power Ah, isso é ruim Aqui Pouco eu lembro, né Nossa, velho Isso fica um golpe ruim, velho Na boa Tipo, ainda mais que eu conto um Kyogli É morri Kyogli é do tipo... Era do tipo algo Então eu vou usar o Electride Ah, descarga Ah, ele colocou o Vamp Ela colocou o Vamp Vai, o Hooper Waterfall Ah, vai trocar de Pokémon Tu quer ver? Sabia que ela ia fazer isso Opa Volta Vai Ela vai trocar de novo Caraca, que tronça, menina Ah, quer saber? Vou colocar um qualquer na frente Um tipo qualquer Vou usar o Poison Pra envenenar ela Vou usar o Poison Vou usar o Kyogli Tu quer ver? O Kyogli dela Tá forte Ah, vou usar o Pidge Ela tá trocando junto comigo, velho Vou ficar usando Poison Pra matar ela Vai morrer de Poison Ah Lógico, né? Descarga, vai Morre logo Ela vai jogar o Vamp Sabia Então, vou fazer o seguinte Colocar o Dust Tops Ah, tem golpe de tipo elétrico Deixa eu ver aqui Ah Eu sei que não é muito efetivo Mas vou ter que Vou ter que achar um jeito De derrotar Né? Vou usar o Spinda Que eu não tô acostumado A jogar com esses Pokémon Ah Mais uma ela já era Mais uma ela já era Mais uma ela já era Aê Agora ela tá usando Unicada Matei Aê Pode vir o próximo Pokémon E ver aquele maldito Kyogli Já tô bom Nossa, deu pra dar uma boa Descarga Ah, ela não E agora? O que eu faço? O que eu faço? Jogo Chamo ou O Uper Ou eu ataco Hum Esse aqui Vou usar o Uper Nossa Usar um golpe de tipo lutador Aê Boa Vai Chamo o Kyogli logo Nos pés Eu vou me ferrar Ou não Aê Caraca Descarga Ó E agora? O que ela vai usar? Hum Ela vai aguardar o melhor pro final Isso é o melhor do final? Tchau Ou eu tchau Bem pessoal Hum Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Ou eu faço mais uma batalha Hum Eu vou encerrar o vídeo Vai dar uns 11 minutos já mesmo Bem Ou eu vou batalhar mais uma vez Se eu não achar mais alguém Eu vou encerrar o vídeo A challenge Field battle Field battle Ah é? Agora eu preciso dar meus pokémon Chamando Hum Colocar esse aqui na frente Ganha do tipo terra Ah Vai travar Eu vou Eu vou encerrar o vídeo agora pessoal No começo da batalha Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Adicione os favoritos Compartilhe no facebook Porque Isso vai ajudar muito Então bem Kalotejhog Falando Kalotejhog Desligando E até o próximo vídeo Ah e desculpa Se eu não parecia muito animado Né? Hoje É que eu tô um pouco sonolento hoje Bem Kalotejhog Falando Kalotejhog Desligando E até o próximo vídeo Fui galera Fui galera